mais e oito suited contra o tg vamos jogar essa multiway, vamos tentar construir um botão aqui pegamos o corpo aqui nesse chingol aqui a gente vai limpar bastante, enquanto provarem pra gente que é bom fazer o contrário e com isso eu digo, quando ele começar a punir a gente, botar a gente em situação desconfortável enquanto isso a gente vai limpando e jogando 100% de check bem tranquilo, fazendo jogada simples, onde as outras streets sejam mais fácil da gente resolver 3 e 6 suited já é demais aqui, né, fold tranquilo 5 e 6 fold, 10 e 9 fold 5 e 10 fold contra 3x aqui a gente iria defender bem mais justo, daqui a gente não defende nem contra 2x mais e 7 off ah, eu aprendi que ice é blocker, diminui a chance dele ter um ice na mão então ele não tem ice porque eu tenho um ice, vou tribetar não, porque as vezes que ele não tiver ele vai foldar e não importa o que você tem mas as vezes que ele pagar vai importar o que você tem então, tentar escolher uma mão melhor um ice naipado, dependendo da situação, um suited connector um rei naipado, um rei 9 suited um broadway eu posso trazer um policy? então, pode deixar em reversal, vamos Om você também pode deixar também ver o negócio que eu tenho